A hora da fotografia é fácil de me dever A água não é só de dor Mas quem é do que mais deve A linha do equator é fácil de me dever A água não é só de dor Mas quem é do que mais deve A linha do equator é fácil de me fazer Mas quem é do que mais deve A linha do equator é fácil de me render A linha do equator é fácil de me render Pra celebrar, pra reunir, o seu e a terra I love you, my baby's cry I want to grow, and much more And I never know, when I think to myself, I think to myself I want to grow, and much more Valeu gente, feliz 2007, um abraço! Valeu Rodolfo, eu queria trazer o garotinho que está aqui perdido, por favor Pessoal, vamos tomar cuidado com as crianças É a quarta criança que trazem aqui, tem mais? Vamos assumir aí Eu queria pedir a mãe dessa criança, por favor Que vem aqui buscar, a criança está até passando mal A pessoa, vamos tomar cuidado, vamos não divertir Mas primeiro as crianças Está aqui ó, ele não diz o nome dele Eu queria pedir, a mãe dessa criança, o pai, dá uma chegadinha aqui com a gente Tem uma outra criança desaparecida também A Michele, a mãe dela está aqui atrás Tá bom? Levanta ele, levanta ele aí É na partida da minha sonha Na tira E aí